Há coisas novas que aprendi que, se calhar, não tinha oportunidade de usá-las com algumas ferramentas. Frontline SMS usava, mas foi mais aprofundado e aquilo que eu tinha como dificuldade acabei sabendo. E vi que é importante usarmos Frontline SMS em nossas rádios para permitir a participação dos nossos ouvintes e a leitura também das mensagens facilita-nos bastante, evitando sempre mensagens cortadas pelo telefone. A outra coisa que eu fiquei a saber e fiquei impressionado é aquilo que é em relação à produção dos noticiários. Acabamos uniformizando a forma de comproduzir o noticiário, editar o jornal e concluir. Também ao longo desta troca de experiência com outros colegas, falamos do gênero. No que diz respeito ao gênero, nós vimos a necessidade de envolver as mulheres com as cidades militares do tempo. Poucas rádios têm um número, há mais homens em relação às mulheres. Então, senti que há essa necessidade de envolver as mulheres, quer no jornalismo, quer na produção dos programas.